Você sabia que algumas pessoas defendem que o dilúvio de Noé não foi mundial, mas local? Por outro lado, o fato de não ter havido outro dilúvio mundial prova a validade da promessa da aliança de Deus. O que isso revela sobre a confiança que podemos ter em suas promessas? Eu estou curioso para ler o seu comentário. Comenta aí. Deus é tão fiel quanto a sua palavra e sua palavra será realizada. E o que é realizado durará para sempre. Eu creio nisso. E você? O tema do nosso guia de estudos da palavra de Deus de hoje, segunda-feira, é a aliança com Noé. Vem comigo! O texto bíblico do estudo de hoje diz o seguinte. A história sobre o homem chamado Noé que sobreviveu a um terrível dilúvio exerce um grande apelo em nossa mente e coração. Noé foi o último patriarca antes de Luviano. Ele foi escolhido por Deus para ser um instrumento de livramento. Noé é apresentado como um homem justo diante de Deus. O caráter e a conduta de Noé eram muito diferentes de seus contemporâneos. Ele não estava livre do pecado, mas andava com Deus. O primeiro relato bíblico referindo-se à aliança está registrado no texto de hoje, quando Deus salva Noé e sua família do dilúvio. Esta forma de relacionamento entre Deus e o ser humano iniciado nos primeiros capítulos da Bíblia será o fio condutor de toda a trama bíblica, apresentando-se a cada época com diferenças, mas fundamentadas sempre sobre o mesmo eixo. Noé confiou em Deus mesmo quando as coisas pareciam um tanto ilógicas. Quando Noé anunciou primeiramente que Deus destruiria o mundo com uma inundação, Deus ofereceu à humanidade uma oportunidade de arrependimento. Porém, ninguém acreditou na pregação de Noé. Deus algumas vezes ordena que façamos algo sem sentido para nós. Uma vez aprendida a história de Noé, é impossível ver o arco-íris no céu sem pensar em Deus e sua promessa. É importante perceber também que a celebração da aliança de Deus com Noé inicia com a bênção de Deus. Noé é o representante da raça humana, mas a aliança é dirigida a toda a humanidade e a toda a terra. Embora sejamos maus e corruptos, Deus continua a realizar a sua obra de salvação na humanidade, com todas as verdades que nós precisamos, a fim de sermos salvos nos últimos dias. Você acha que pode confiar em Deus e seguir a sua palavra? Saiba que confiar em Deus e seguir sua palavra será sempre a melhor opção para nós no final. Que Deus lhe dê um dia abençoado. Vamos orar? Nosso Pai Celestial, nós queremos te agradecer pela aliança que o Senhor fez com Noé e que a bênção foi estendida para toda a humanidade e todos os habitantes da terra. Que esta promessa, Senhor, nos alcance no dia de hoje. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Fica com Deus. Fique na paz. Maramata! 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 Maramata!